Em nome, em nome, em nome de Jesus eu tô ligado Os de quem ligares na terra, no céu será ligado Continue assim, olhe bem pra mim, fala daquele que profetizou o fim Jeová, Jireu, Judá e Elohim, a parada é assim São retences grandades com a sua fé Impostores, ladrões, digo agora, pois qual é? Legal é que fé é verdade Com isso tá ligado, tentando na mira a realidade Librofando a veracidade da verdade Ocultado, ali passaram uma falsa mensagem Existem dois caminhos a você e agora eu falo Se ajunta, com Deus eu se afunda Conte a mano, o bicho tá pegando O modo e sua história vão se desmoronando Graças é utopia, é coisa que o passado é feito agora Diz que é na hora pelado O acaba de assinar tua confissão O ordenado, os fornicados serão jogados Live fogo ardente que foi preparado para os demônios Antiga serpente desde o início já começou caindo Que parada curada de evolucionismo Pelo contrário, é humanidade Regredindo, andando para trás Essa é desgraça que o pecado te traz Morte, fatiga, dor Ódio, desamor Egoísmo verdadeiro, egocentrismo Mas a ressurreição está vindo Eu posso ouvir o toque, sou Das trompetas, dos meus ouvintes A pedra-viva é a pedra de esquina Que é um tropeço para os futuros adeptos Da ruína, seu castelo se desmananou Foi construído sobre areia e desabou Como o Titanic afundou Como o World Trade Center evaporou Como a carreira daquele que ele dizia sem Deus Acabou, você não morreu, muito menos excitou Você não entendeu que o sentido da vida é o amor Em nome ao próximo ao combatimento Adeus, acima em tudo que temos e vemos Infelizmente que vemos é quadrado, ódio, pó Violência e sangue, carremal do redor Continuam te ligando a fita É, Jesus diz que seria como nos dias de Noé O vazio está dentro de você O vazio está dentro de você O vazio está dentro de você É do tamanho de Deus, só ele pode mexer Não, não me olhe assim desalimado Simplesmente pelo que eu passei No meu recado, preste bem atenção Tenho mais a te dizer Faça reflexão, então poderá entender Muitos tiram nós, os rappers que mandam Outros dizem suas ideias Que tudo isso todos expandam A verdade foi revelada a todos que crerem Infelizmente os homens acreditam nos que mentem A loucura da cruz É difícil acreditar que Jesus morreu Ressuscitou no terceiro dia É mais fácil você crer que o dinheiro te traz garantia Minha vida boa fica na pampa Sem preocupação Essa parada de Deus não é para mim não Tô, o meu Deus que está dentro dele Deixar inveja e orgulho Negocentrismo a si mesmo É auto-doração quando eu digo Que o dinheiro no meu bolso Meu melhor amigo Aí chegou uma doença repentina Ai, 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 meu Deus, estou na ruína Maluco, preste bem atenção Se não compras a saúde, dirá sua salvação Então vem, vem, continue a pensar Que o vazio está dentro de você É do tamanho de Deus, só ele pode preencher A arma do suicídio loaiado tem um carro, uma antena de televisão Eu passo um plano, eu vejo a sua vida Entorpecer, adoecer, apodrecer, perder Cheio de verme, me comer na sua carne E os demônios, segurando a sua alma O passaporte para o inferno é um pecado Mano, você tá ligado, você é safado Pare de ir buscar esse mundo de ilusão Deu uma chance para você, meu irmão A varejeira Babilônia foi e ferrou as larvas O vazio na terra, a música do ar é atualizada Vai, chamada de nova era Frimou, frimou, ligou, caralho Onda bate forte, mas o bárbaro não para Nem afunda, bota já que é neve, estuda Mas continua, te dá um toque O erbe aqui na fita, bate, bate, bate Bate, bate forte, não é canção É para a ninata, a consciência E a palavra é por isso, é que combate a violência Deus te ama, Deus te chama Deus te quer, mas te dá cama Deus tirava dessa lama Da qual por peses que os olhos da carne A saúde da vida leva o deserto, véi Jesus revina Eu estou com a minha quadrada Na parada, só parada Da palavra, que tá na fita, no inferno Sou um soldado de elite No esquadrão de Deus eterno, mano É muito louco, louco Viajar, estou parado, analisando De frente pro mar azul, véi É doido entender Disse ele que isso aí foi criado pra você Mas você não quer saber Quer ver se eu vou morrer? Então entenda, maluco, compreenda Acredite na verdade Que este mundo, como é no filme da sua vida Passa em câmera lenta O vazio está dentro de você O vazio está dentro de você O vazio está dentro de você É do tamanho de Deus Só ele pode preencher É do tamanho de Deus Só ele pode preencher Só ele pode preencher Só ele pode preencher Só Deus preencher Preencher